UNICON ZOMBI APOCALYPSE BASICAMENTE POR CAUSA DE UM BUG DO YOUTUBE QUASE TRINTA VÍDEOS QUASE TRINTA VÍDEOS DO MEU CANAL FORAM DELOTADOS POR ENGANO OK? CONSEGUI FALAR COM O SUPORTO O SUPORTO CONSEGUI REPOR GRANDE PARTE DELES SÓ ESTEVE FALTADO QUATRO VÍDEOS OK? E DOIS DESTES VÍDEOS É PARTE 1 E É PARTE 3 DESTA CASA EU TOU TOU AQUI A GRAVAR DE NOVO PARA COLOCAR NO CANAL COMO VÍDEO EXTRA OK? EU NÃO VOU USAR ESTES VÍDEOS ESSES 4 VÍDEOS QUE NÃO CONSEGUIRAM SER REPOSTOS PARA CONSEGUIR MAIS DE FRENTE EU VOU COLOCAR COMO VÍDEO EXTRA PORQUE AFINAL ESTUDIAS JÁ ESTÁVAM NO CANAL NÃO SERIA JUSTO Aproveitar ESSA OPORTUNIDADE PARA CONSEGUIR MAIS DIAS DE FRENTE MAS BEM O QUE EU VOU FAZER É BASICAMENTE GRAVAR AQUI APENAS A PARTE 1 OK? E A PARTE 2 JÁ ESTÁ NO CANAL DESTA CASA SÓ A PARTE 2 É QUE NÃO FOI DILOTADA VOU GRAVAR AQUI A PARTE 1 A PARTE 2 JÁ NÃO VOU FAZER EM OFF EU VOU SIMPLESAMENTE VIR AQUI PARA DENTO RETIRAR TODA A DECORAÇÃO QUE EU CRIEI QUE A PARTE 3 É UMA PARTE DE DECORAÇÃO OK? VOU RETIRAR E VOU REFAZER É BASICAMENTE ISSO QUE EU VOU TER DE VOU TER DE FAZER EM GALF É SÓ RETIRAR A DECORAÇÃO PARA FAZER NOVAMENTE MAS O QUE VAI ACONTESER É QUE VAI FICAR DUAS CASAS COMPLETAS E TIPO UM TERÇO DE UMA OUTRA CASA AQUI MAS É POR NÃO HÁ NECESSIDADE DE FAZER 3 CASAS IGUAIS MAS ENFIM DEIXADO ISSO LADO VAMOS AO TUTORIAL BEM VOU VOU FAZER O SEQUITO PRIMEIRO FICAM COM O BLOCO DE ANDESITO VOU VOU VIR AQUI NUM DOS LADOS QUE SERIA O LADO MAIOR QUE É AQUELO LADO ALI OK? AQUELO LADO ALI VOCÊS VÃO COLOCAR 10 BOCO 1, 2 AH LEMBRADO EU VOU FAZER A BASCO COM ANDESITO E DEPOIS VOCÊS TEXTURIZER AGORA VOU TEXTURIZAR QUE SERIA MUITO CHATO JÁ ESTÁ TREMA DOR DE CAVEÇA TODO ESSE BUG QUE O YOUTUBE CAUSOU JÁ ESTOU TENDO QUE GRAVAR 4 VÍDEOS A MAIS PARA REPOR O MAIS RÁPIDO QUE CONSEQUI ENTÃO A TEXTURA BASTA VOCÊS OLHAREM PARA AQUI QUE JÁ SAVEM COMO É QUE É O QUE VOCÊS FAZEM AÍ OK EU NÃO VOU FAZÊ-LA TUDO DE NOVO EU NÃO VOU FAZER TUDO DE NOVO VOU SÓ EXPLICAR DE FACTO O O IMPORTANTO O ESSENCIAL A TEXTURA NÃO É DIFICIL DE FAZER O QUALQUÉ NÃO CONSEGUE FAZER EM OFF ENFIM VOLTANDO AQUI AO TUTORIAL VOU COLOCAR 10 BLOCOS 8, 9, 10 VIMOS AQUI PARA A FRENTE ESTA LINHA DE BLOCOS SERIA O LADO ESQUERDO DA CASA ENTÃO VAMOS COLOCAR AQUI DE FRENTE DEIXA DESTE BLOCO AQUI ESTA LINHA DE BLOCOS DO LADO ESQUERDO E VAMOS COMECAR A COLOCAR BLOCOS PARA O LADO DIREITO VAMOS PARA O LADO DIREITO VAMOS PARA O LADO DIREITO VAMOS COLOCAR MAIS 4 VAMOS ESTO AQUI DO QUALQUER VAI DAR UM TOTAL DE 5 AGORA 1, 2, 3, 4 AGORA PARA A FRENTE VAMOS COLOCAR MAIS 2 1, 2 VAI FICAR AQUI DESTE LADO UM TOTAL DE 3 BLOCOS E AGORA AQUI VAMOS COLOCAR AQUI VAMOS COLOCAR AQUI DO LADO 1 E CONTINUAM PARA A FRENTE COLOCAR MAIS 3 1, 2, 3 VAI DAR UM TOTAL DE 4 BLOCOS DESTE BLOCO AQUI VAMOS PULAR 3 1, 2, 3 E COLOCA MAIS 1 VAMOS AQUI MAIS 1 E COM ISTO FEITO NÓS COLOCAMOS MAIS 3 PARA A FRENTE VAI TOTALIZAR NOVAMENTE UMA LINHA DE 4 E AGORA AQUI DO LADO DESTE BLOCO OK COLOCAMOS AQUI 1 NA DIAGONAL OK AQUI VAMOS FICAR AQUI UM TOTAL DE 3 BLOCOS COM 2 DE ESPESSURA MAS EXATAMENTE ASSIM DEPOIS VAMOS COLOCAR AQUI ESSES 3 BLOCOS VAMOS SIMPOLOUSMENTE COLOCAR NA MESMA LINHA DAQUELE ÚLTIMO BLOCO E JUNTAR OK É SÓ COLOCAR AQUI NA MESMA LINHA E JUNTAR AGORA AGORA COM ISTO AQUI FEITO VOCÊS VÃO LEVANTAR AS PAREDES TODAS COM UM TOTAL DE 5 BLOCOS DE ALTURA 1 2 AS PAREDES TODAS COM 5 DE ALTURA VOCÊS VÃO TEXTURIZAR EM OFF OK VOCÊS VÃO TEXTURIZAR EM OFF JÁ ESTOU MUITO CANSADO JÁ ESTOU MUITO CANSADO JÁ ESTOU MUITO CANSADO JÁ ESTOU MUITO CANSADO JÁ JÁ CONSTRUÍ MUITO HOJE VOCÊS TÃO VAI VER A PENAS O TUTORIAL MAS HOJE JÁ CONSTRUÍ MUITO ESTE NÃO É O PRIMEIRO TUTORIAL QUE EU ESTOU A GRAVAR HOJE OK NÃO É O PRIMEIRO TUTORIAL QUE EU ESTOU A GRAVAR HOJE ALÉM DE TER QUE MUNTAR A DEFERENTE DE VÍDEOS NECESSÁRIA PARA VOCÊS QUI FAZER O SHOPPING DO ELKOR PARA VOCÊR ENSINAR EM BREFE BEM NA ENQUETE QUE EU FIZ FOI O SHOPPING DO ELKOR O VENCEDOR PARA VOCÊI PRIMEIRO OK ESTAVA NA DUMINANTUR DO SHOPPING DO DARRI E DO ELKOR E NA ENQUETE DEU ELKOR E É UM SHOPPING GIGANTESCO MESMO ALÉM DE TER QUE GRAVAR VÁRIOS VÍDEOS POR DIA PARA CONSEGUIR MONTAR A FRENTE E GRAVAR O SHOPPING DO ELKOR TABÍS JÁ ESTOU MUITO CANSADO E TOU TEM QUE REGRAVAR ESTE VÍDEO NOVAMENTE ENTÃO ESTA TEXTURA EU VOU DEIXAR A SI MESMO OK VOCÊS FAZEM AÍ EM CASA DO JEITO QUE VOCÊS PREFERIRIM ESTA TEXTURA BASTA USAR TIJOLOS DE PEDRA E PODERGULHO PARA CRIAR A TEXTURA DO JEITO QUE TEM AQUI BEM DEIXANDO ISSO DE LADO VOCÊS VÃO FAZER O SEGUINDO VAMOS VIR AQUI PARA A FRENTE OK AQUI NA FRENTE VAMOS VIR AQUI NO MEIO TEM A PARA DE 5 LOCOS NO MEIO NESTA SEGUNDA LÍNHA VOCÊS QUEBRAM OK QUEBRARAM ALI AQUI VAMOS FAZER O SEGUINDO POR ENQUANTO VÃO DEIXAR ASSIM APERTO MESMO OK E BOM EU TIVO AQUI DIA UM CORTE JÁ PARA PREENCHER AQUI O CHÃO O CHÃO COM TÁBUAS DE PINHEIRO OK VOCÊS BASICAMENTE VÃO VIR AQUI NESTA ENTRADA VOCÊS FIZERAM E NESTA SEGUNDA LÍNHA VOCÊS VAMOS PULAR ESTA PRIMEIRA E NESTA SEGUNDA VOCÊS SUBSTITUÍM TODO O CHÃO POR TÁBUAS DE PINHEIRO SÍMPLOS E NADA DE PUBLICADO BOM AGORA COM ESTE CHAMO VAMOS COMEÇAR A FAZER ESTE CAMINHO AQUI NA FRENTE BOM VAMOS COLOCAR AQUI UMA TÁBUAS DE PINHEIRO VAMOS COLOCAR MAIS UMA AQUI E MAIS UMA UM POUCO MAIS APASTADA POR ISEMPL AÍ NÃO PRECISAM DE SEGUIR MARCAÇÕES OK NEM LUGARES ALEATÓRIOS BOM AGORA VOCÊS VÃO TORCAR AQUI ALGUNS BLOCOS OK ALGUNS BLOCOS DE GRAMA PELO ANDEZITO OK OK MEI QUE CRIANDO AQUI UM CAMINHO É UM CAMINHO EXATAMENTO VAMOS VAMOS VEM NÃO PRECISA DE FAVORECER A NENHUM TIPO DE FORMATO ASSIM BEM ALEATÓRIO E ALGUNS DOS BLOCOS VOCÊS VÃO TROCAR PELO PEDREGULHO PARA TEXTURIZAR POR PRONT JÁ ESTÁ BOM ASSIM AGORA COM ISTO AQUI FEITO VAMOS VAR A SEQUITTE VAMOS VIR AQUI NENTRADA VAMOS VIR AQUI ULTRADA Na entrada VAMOS VIR AQUI NENTRADA VAMOS VIR AQUI NESTAS 3 NÃO CLOCAM NADA OK VAMOS VIR AQUI NÃO CLOCAM NADA VAMOS VIR AQUI NUMA ESCADA INVERTIDA ESCADA AQUI E ESCADA AQUI VAMOS VIR? DESTA FORMA Agora COM O ALÇAPÃO DE PINHEIRO VAMOS VIR AQUI POR DENTRO OK VAMOS VIR AQUI PELO LADO DENTRO E nesta linha onde tem as tábuas, vou abrir aqui estas três tábuas, nós vamos levantar aqui, basicamente um quadrado 3x3, aqui um quadrado 3x3, basicamente três alçapões enfileirados uns em cima dos outros, quebram estes dois no meio, levanta, que é para fazer o espaço da porta, falando da porta vamos aproveitar e já colocamos aqui, vamos colocar aqui ó, coloca ali a porta, vai aqui o bloco de grama, e agora aqui vocês vão fazer o seguinte, eu li aqui ó, na frente deste buraco, vou colocar aqui três blocos de grama, ok, do lado direito, ok, do lado direito, coloco um bloco de andezito, coloco um bloco de andezito aqui no meio, do lado uma laje de andezito, e aqui vocês vão colocar, se não me engano acho que é, bloco aqui, escada aqui, vira, e mais uma escada aqui, agora aqui ó, neste buraco vocês fecham com uma laje de andezito ali em cima, ok, agora nós vamos vir aqui ó, deste lado aqui, ok, deste lado aqui, vocês vão pegar aqui no muro de pedregulho, e desta segunda linha, desta segunda linha, vocês vão pular três blocos, um, dois e três, e no bloco quatro, colocam um muro de pedregulho, estamos a mesma coisa deste lado, virmos para este muro, deste segundo bloco, pula três, um, dois, três, e coloca ali um muro de pedregulho, não se esqueçam de texturizar estas paredes, como eu já expliquei, eu só não vou texturizar para não perder muito tempo, mas vocês texturizem em off, com o pedregulho e o tijolo, não se esqueçam deste pormenor, bom, com isto aqui feio, vamos pegar aqui no crânio de esqueleto, vamos colocá-lo aqui ó, meio virado nesta direção, em cima do bloco de andezito, vamos pegar já aqui nas grades de ferro, aqui nas grades de ferro, colocámos aqui, ok, colocámos ali, naquele buraco que tínhamos aberto, agora, com estes dois muros aqui, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a frente, ok, não temos a porta, vamos colocar um bloco de madeira de carvalho, um de cada lado, ok, um aqui, um outro aqui, e um aqui atrás, vamos ver, um aqui atrás, para tirar este, bom, este pequeno afundamento, com o vaso, ok, vocês vão ver aqui neste cantinho, coloca vaso com as raízes carmazins, ok, o vaso com as raízes carmazins, colocam vagas doces aqui, e três aqui, ok, e deste lado, ok, deste lado, vocês vão colocar ó, desta segunda linha, vão levar até aqui, ok, também, lembrando, deixando apenas um espaço de cada lado, fazem meio que três fileiras, depois vagas doces, assim, e agora colocam aqui entre os muros, bom, agora o que falta, bom, digamos que a grande maioria dos detalhes que estão a faltar, é, são detalhes com a madeira, deixe-me só pegar aqui, porque é mais fácil, pegar aqui, ó, escada, laje, escada, laje, alçapão, vamos pegar aqui da cerca e do portão, aqui, cerca e portão, vamos precisar também, deixe-me só organizar isto, vocês sabem que eu sou perfeccionista, colocar aqui, ó, o tronco de pinheiro descascado, vou pegar aqui também, no bloco de grama, e aqui, ó, na laje de carvalho, bom, esta é a lista dos próximos materiais, bom, vamos começar então, vocês vão começar por vir aqui, ó, aqui no meio, onde tem este pequeno afundamento, e colocam aqui uma cerca de pinheiro, bom, desde lá, vamos já fazer essas, essas, bom, esses contornos com a cerca, vocês vão vir aqui, vão vir entre a escada e as vagas, vão colocar até chegar aqui no muro, vamos fazer a mesma coisa deste lado, coloca as cercas até chegar aqui no muro, podem já colocar duas cercas em cima de cada um dos muros, ok, bom, e agora, na frente do muro, coloco mais uma, vamos colocar aqui mais uma, e agora o que nós temos que fazer é o seguinte, vamos encontrar os dois blocos centrais, ok, nesta linha, ok, meio que na linha da frente das cercas, vamos encontrar os dois blocos centrais, que serão estes aqui, então nós aqui colocamos pinheiro, ok, pinheiro não, dois portões de pinheiro, colocamos uma cerca de cada lado, ok, e agora é só juntar as cercas aqui atrás, vão ver, simples e fácil de fazer, bom, vamos então agora colocar aqui estes detalhes dos vasos, então, para o primeiro vaso são dois, tem um aqui, um outro ali, para começar a colocar, vou fazer um pouquinho, vamos vir aqui, ó, onde tem as grados de ferro, vamos ver aqui na frente onde tem as grados de ferro, pula um, coloco a escada invertida, e do lado da escada, um alçapão de cada lado, basicamente, em cima vocês vão colocar tronco de pinheiro descascado, ok, tronco de pinheiro descascado, em cima do tronco de pinheiro, três blocos de grama, agora na frente, que é ou na frente do tronco de pinheiro, coloco novamente a escada, e um alçapão de cada lado, alçapão não cerca, alçapão, um alçapão de cada lado, colocam aqui na frente dos blocos de grama, e baixam o alçapão, e agora, uma cerca de cada lado, vamos ver, é simples e fácil, vamos fazer já o mesmo, o mesmo esquema aqui deste lado, bom, vocês vão ter que chegar aqui, ó, no bloco do meio, que é basicamente o bloco número 4, ó, tem aqui 7, esta parte tem 7 de comprimento, vocês vão vir aqui, na marcação número 4, é, na marcação 4, eu vou fazer o seguinte, coloco a escada aqui, é, alçapão, alçapão, vocês vão basicamente repetir o que fizemos ali, ok, escada, alçapão, alçapão, três blocos de pinheiro descascado, três blocos de grama em cima, aqui ó, uma escada de cada lado, e mais uma aqui no meio, e agora o que falta é alçapão, bom, vamos colocar aqui os alçapões, baixa, bom, já temos aqui o detalhe dos vasos, feito, bom, nós agora vamos colocar mais alguns detalhes aqui pelos cantos da casa, vamos pegar aqui nas escadas de pinheiro, vamos ver, vamos ver aqui nestes cantos, uma escada aqui, uma outra escada aqui, alçapão no meio das escadas, basicamente vamos fazer isso, em todos os cantos da casa, aqui ó, aqui pode causar uma confusão, que tem meio que dois blocos do lado do outro, vocês vão fazer este mesmo detalhe, neste bloco aqui, não neste, neste bloco aqui ó, escada e escada, ok, e alçapão entre eles, vamos agora fazer aqui nesses outros dois, aqui atrás, escada, escada, alçapão no meio, aqui ó, escada, escada, alçapão no meio, vão ver, é bem simples e bem fácil de fazer, agora vamos já colocar aqui alguns detalhes que vão ser importados, bom, vocês vão vir aqui com a laje de pinheiro, do lado, neste vaso do lado, vão colocar uma laje aqui de cada lado, eu vou meio que para fazer uma pequena junção, vamos chamar assim, é uma pequena junção, vocês vão vir aqui na frente, ok, aqui na frente, e vamos fazer o seguinte, atrás desta escada aqui, ok, atrás desta escada aqui vocês vão colocar um bloco, e aqui do lado desta vocês vão quebrar este bloco, e colocar também um bloco de pinheiro, ok, bom, nesta lateral, faltou aqui, faltou aqui, faltou colocar a escada aqui, aqui também tem, ó, escada, 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 alçapão entre elas, aqui podemos colocar mais um alçapão de cada lado, de esta forma, e aqui atrás, bom, eu expliquei, eu acho que, não, eu expliquei no vídeo que foi deletado, mas eu vou explicar novamente, bom, aqui, esta parte de trás, eu não vi, o Apu não tem referência suficiente para saber o que é que ele fez para esconder aquela transição, esta transição entre pedra e madeira, eu não sei o que de facto ele fez, então isto aqui é um, vamos, vamos que é um supor meu, ok, meio que uma forma, que eu achei que o Apu fez, para esconder essa transição de pedra para madeira, mas eu não sei se de facto ele fez assim, eu apenas coloquei para, para esconder, meio que da minha forma, não para ser aquela transição, mas eu não sei como é que ele de facto fez, para esconder isso, se vocês o verem, façam do mesmo jeito que ele fez, também não deve ser difícil, são só alguns detalhes aqui atrás, se vocês viram a série Ice and Fire dele, provavelmente em algum vídeo, ele deve ter passado por trás da casa, então fica fácil para vocês verem, e refazerem esses promenores, mas como eu não o vi, eu vou fazer desta forma, ok, quem viu pode fazer da forma que ele fez, bom, indo aqui, ó, até basicamente vou pular um da escada, coloca mais um, deste lado a mesma coisa, colocamos lajes no meio destas duas escadas, agora aqui, ó, alçapão do lado de cada escada e em cima, ok, do lado e em cima, do lado e em cima, agora colocamos um alçapão, um alçapão não, uma laje de cada lado, vou abrir aqui uma laje de cada lado, e no meio uma escada, bom, foi isto que eu pensei em fazer, vou abrir aqui um pequeno arco para esconder a transição entre madeira e pedra, mas bem, eu não sei como é que de facto foi, então isto aqui foi algo improvisado, bom, agora, aqui deste lado, vamos já fazer aquela, bom, aquela cobertura aqui, vamos chamar de um jardim de vagas, não sei, vamos chamar essa cobertura de jardim de vagas, bom, nós vamos fazer o seguinte, já temos aqui uma laje, vocês vão começar a descer, ok, vamos começar a descer, colocar uma laje em baixo, uma na frente, uma em baixo, uma na frente, em baixo e na frente, ok, fazer a mesma coisa aqui, em baixo na frente, em baixo na frente, em baixo e na frente, agora aqui nós juntamos com a laje de pinheiro, e agora os primeiros detalhes, quer dizer, exceto aqueles, os primeiros detalhes com madeira de carvalho, vocês vão juntar aqui por cima, usando a laje de carvalho, ok, vamos juntar por aqui, vão ver, vejam só, uma casa já está a ficar, agora para terminar este vídeo, basicamente a parte da explicação que foi deletada, é só fazer este pequeno técnico, eu acho que não está a faltar mais nada, bom, o resto, esta parte aqui de cima, eu fiz na parte 2, ok, fiz esta parte de cima, aqui na parte 2, mas, eu acho que, é, acho que nesta primeira parte só iria ficar a faltar fazer isto, mas também não tem nada de complicado, não tem nada de complicado, vocês vão fazer o seguinte, vamos ver aqui na frente, onde tem este bloco, coloco uma escada aqui, e uma outra aqui, escada a escada, agora, vamos fazer basicamente o mesmo, vocês vão olhar aqui, se colocar de frente, vocês estão a ver que tem um bloco depois da escada, ok, tem um bloco depois da escada, antes da escada do telhado, ok, então vocês vão fazer basicamente o mesmo, tem um bloco, e no outro lado, vai ter a escada, estão vendo, meio que na mesma direção, agora, coloco a escada aqui, e aqui, e é só ir subindo, fazendo aquele, aquele formato, de xadrez, aquele, 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 aquele telhado triangular, no meio, coloco uma escada invertida, aqui, ó, assim, desta forma, atrás desta escada invertida, depois coloco um bloco, aqui, ó, coloco também mais uma escada, de cada lado do bloco, vai ver, meio que para criar esta, bom, esta parte de cima de colhado, com 2 de espessura, 2 lajes aqui, e finalmente, está tudo terminado, eu sei que já falei no vídeo, no início do vídeo, já falei um pouco mais a meio, mas eu vou falar de novo, ok, não se esqueçam que é bem importante, façam a textura das paredes, com o pedregulho e o tijolo, eu sei que já falei isso algumas vezes, mas é importante vocês não se esquecerem disso, façam a textura, só não fiz que é para economizar tempo, uma vez que este é um vídeo que está a ser regravado, então, estou tentando me apressar para colocá-lo no canal de volta o mais cedo possível, mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho